Por menor tá chato, tá portando os fuzil É nossa tropa hoje, bota pra fuder Fiquei sabendo que tu gosta é dos cria E nosso bonde hoje, cato com você Bombô, deu mídia a todas essas piranhas Sentando na minha pica Bombô, deu mídia a todas essas piranhas Sentando na minha pica Bombô, deu mídia a todas essas piranhas Sentando na minha pica É assim ó, geral comigo em Brasil Os menor tá chato, tá portando os fuzil E a nossa tropa hoje, bota pra fuder Fiquei sabendo que tu gosta é dos cria E nosso bonde hoje, cato com você Bombô, deu mídia a todas essas piranhas Sentando na minha pica Bombô, deu mídia a todas essas piranhas Sentando na minha pica Bombô, deu mídia a todas essas piranhas Sentando carraim Bombô, vem, quero ouvir Todas essas piranhas Sentando na minha pica Bombô, deu mídia a todas essas piranhas Sentando na minha pica Bombô, deu mídia a todas essas piranhas Sentando na minha pica Bom gol, deu mídia a todas essas piranhas sentando na minha pica